E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? 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 E aí 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 vamos aí que é terceiro round família, máximo respeito, vai até tirar uma onda, certo? Então vem com nós Levanta a mão e vamos tirar aquela barra, só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, se você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A intenção sempre é boa mano, fazer rima nunca pronta e nunca atoa, eu chego junto e a barata tonta, vai voltar tranquilo que meus arsos valem ouro, agora eu de misturo, eu de amassar esse besouro. Não arruma nada que meu verso não te ataca, sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata, então eu vou mostrar que a rima é tectônica e acabo com a barata no pique da bomba atômica. No pique da bomba atômica nada, barata fraca igual você morre na chinelada, mas é gordão, vai voltar junto de quebrada, vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo, e se eu ficar debaixo do armário, você fica tremendo. Eu sei, então não corre não, porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedratadora, amedrontadora, eu sou a barata voadora, você não precisa. Mas tem que fazer o bagulho de boca, se eu for, se eu chego você corra. Demorou parceiro, mas eu faço de R a B, pedir o terceiro, não vai ter pra onde você correr. Se a barata voadora, só lamento, tomou uma voadora, saí voando daqui que ainda dá tempo. Não dá tempo de correr, porque é meu parceiro, esse é meu rolê.